Eu decidi aprender essa Glock de Glock Divina. O que significa divina? Algo popular? Algo que é excelente? Belo? E essa Glock é tudo isso. Ela é perfeita. Por isso que eu dei esse nome de Glock Divina. Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro Gato 1337, tá ligado? O quarto tá rosa hoje porque o vídeo é sobre minha nova skin, que é uma Glock Fade, mas é uma Glock Fade diferenciada, tá ligado? É a Glock Fade perfeita do cachorrão. Mais um vídeo aí onde eu mostro uma nova skin do meu inventário. Essa, diferente das últimas, eu não paguei tudo em dinheiro. Foi uma troca, eu mandei algumas skins e um pouquinho de grana, mas bem pouquinho mesmo, tá ligado? A maior parte do negócio foi feita em skins. Então, mano, tá insana essa Glock. Tá insana, tem muita coisa pra falar dela e eu vou explicar pra vocês o porquê dessa Glock ser a mais cara do Brasil. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Utilizando o cupom DOG você ganha 35% de bônus, ou seja, depositou os R$100, seja por cartão de crédito, boleto ou skins, você terá 135 para abrir caixas e retirar diversas skins para o seu inventário. Além de que, com o meu cupom, você participa das sortezas que eu faço durante o mês. CSGO.net, o melhor site pra você entrar no ramo das skins. CSGO.net, o melhor site pra você entrar no ramo das skins. CSGO.net, o melhor site pra você entrar no ramo das skins. CSGO.net, o melhor site pra você entrar no ramo das skins. CSGO.net, o melhor site pra você entrar no ramo das skins. Então é isso aí, rapaziada. Já começamos dezembro com um vídeo top sobre uma skin top. E, obviamente, no final do vídeo eu vou lançar um sorteio top pra vocês Então assista até o final, é muito importante, certo? Vamos lá, que Glock que eu peguei? Uma Fade, já falei Mas uma Fade diferente, né? Porque eu já tinha uma Glock Fade anteriormente, né? Eu tinha uma Glock Fade com 100% de Fade Tinha muito roxo E ela tinha um float 0.020 Eu, mano, sempre amei essa Glock, tá ligado? Nunca deixei de gostar, mas eu queria uma Glock um pouco mais especial Primeiramente com um float insano, tá ligado? Eu já consegui, porque essa que eu peguei tem um float 0.00 0.007 E vocês sabem que eu gosto muito do float 0.007 Porque com 337 0.00, né? Três números aqui, cês tão ligados? E essa Glock, mano, tem nada mais, nada menos que Quatro adesivos holográficos de Capitólito de 2014 Adesivos caros, lindos, fenomenais Mano, eu vou mostrar a Glock pra vocês Eu vou falar um pouco sobre cada adesivo Vou falar sobre a negociação Vou falar sobre tudo Vini, manda aquele take Que essa Glock merece E essa é a Glock Dubai Mano, tô muito feliz Vamos lá Glock fade Ela não tem uma porcentagem de fade tão alta É 90% de fade Mas pra ser bem sincero A porcentagem de fade em uma Glock não importa tanto Quanto nas facas fades, né? Então começa por aí Tá uma porcentagem legal Eu até prefiro assim Do que a outra que eu tinha Porque a outra que eu tinha Era muito roxo Ficava, tipo, desproporcional Em relação ao rosa e o amarelo Eu gosto de mais equilibradinho, tá ligado? Esse aqui tá muito equilibrado O que tem de amarelo O que tem de rosa O que tem de rosa O que tem de roxo Então tá safe Float 0.007 Como eu já disse Pra quem não sabe Os adesivos de Capitólito de 2014 holográficos São os mais caros e raros do mundo De todos esses Qual que você acha que é mais caro? Pausa o vídeo e comenta aí Pausou? Comentou? Sim Vamos lá O mais caro de todos É o da Tim LLC.com Esse adesivo aqui é muito lindo É fenomenal O adesivo que tem aí Como destaque, a cor rosa, tá ligado? Então ele já combina muito com a Glock Fade Não tá na melhor posição possível Seria muito mais da hora Se esse adesivo estivesse no lugar Daquele adesivo da Real Razors Que é o terceiro adesivo, né? Da esquerda pra direita De qualquer maneira Esse adesivo solto Se você quiser comprar um agora Pra colar em alguma arma Ou então investir Ele está custando cerca de 7.400 dólares 7.400 dólares Quanto que dá isso em reais? Eu não Arredondando aí 40 mil reais Então é um adesivo muito caro Esse da Virtus Pro De todos É o mais baratinho Mas ainda assim não é barato Ele custa 3 mil dólares Um adesivo desse solto Que em reais dá uns 17 mil Mais ou menos Enfim O da Real Razors É um adesivo muito da hora Bem valorizado também A galera gosta E ele está avaliado em mais ou menos 4 mil dólares E pra finalizar O da Navi Que tem um adesivo muito da hora Desse meios Eu acho que Mano De todas essas equipes aqui A nave Nave, Navi Tanto faz É a org que mais se manteve em alta Desde 2014 E mano O adesivo da Navi O time do Simple Também é muito caro Avaliado em mais ou menos 7.200 dólares É quase o mesmo preço Do adesivo da ChainLVLC Tá ligado? Ou seja 7 mil Vamos colocar 7.500 7.500 ali 7.500 aqui Já dá 15 mil dólares Mais 3 mil dólares Mais 4 4 mil dólares 7 mil dólares 22 mil dólares Em adesivos Mano É muita grana Tá ligado? É muita grana E rapaziada Essa é a primeira skin Que eu tenho no CS Completa Com 4 adesivos holográficos De Kato De 2014 Gosto muito de Blockfade E ela combina muito Com duas das minhas Três prediletas duvas do CS As minhas três Minhas prediletas São a Vaz A Pandora E a Cobalt Ela vai muito bem Com a Vaz E com a Pandora Também com a Cobalt Mas com a Vaz E com a Pandora É diferente Quanto que me custou Essa Glock aí Como que foi a trade Primeiramente Já preciso dizer Que isso aqui Não é um item líquido Não é um item Muito fácil de vender É um item muito raro Com float raro Adesivos raros Então Mano Vai muita negociação Pra conseguir vender Tipo Eu não consigo vender Do dia pra noite A não ser que eu cobre Muito barato Então assim Eu peguei esse item Mais pra mim mesmo Porque eu gosto Da hora Tá ligado Pra minha coleção Principalmente Então foi mais isso Do que um investimento Digamos De qualquer maneira Os adesivos de Kato De 2014 Sobem muito a cada ano Então é bem provável Que em um ano Ou mais Eu tenha um bom lucro Aqui com essa Glock Eu tinha ele de Alici Até o ano passado Era vendido por 3.500 4.000 dólares Então assim Fiz um negócio aqui Meio maluco Massa Mas pra gosto pessoal Enfim O que que eu fiz mano Pra pegar essa Glock Eu coloquei Duas facas feitas Uma Skeleton Fade 98% E Fluido 0.009 E uma Carambit Fade 99% Fade Também com Fluido 0.009 Cachorro Você se desfez Das suas facas feitas? Manos Gosto muito de facas feitas Mas eu quero Ter a coleção De facas feitas Perfeitas A minha Carambit Era perfeita? Era Só faltava ter o Corner Da hora Tá ligado? Eu já estou atrás De uma Carambit Fade 99% Fade Com um Corner Muito mais interessante Por isso que mano Eu me desfiz dela A Skeleton Eu também quero Uma 99% Fade Ou 100% Então mandei embora também Mesmo tendo Apego a pouco tempo Mandei 500 dólares Em Bitcoin 500 dólares em Cash E é isso mano Estou muito feliz Estou muito feliz Essa Glock é perfeita Essa Glock é perfeita E mano Mano O inventário do pai Está cada vez mais caro Vamos pra cima Tá ligado? Vamos em busca aí De ter inventário Mais Zik Top do mundo E mano Qual será o sorteio Desse vídeo? Seguinte Deixa eu mostrar um bagulho Pra vocês Esses daqui São os meus sorteios Tá ligado? Tudo que eu sorteio aqui no canal Eu envio O problema é que mano Muitos ganhadores Simplesmente não aceitam As skins que eu envio Tá ligado? Eu também não tenho como Ficar ligando em um por um Ó, olha o cistinho Aceita a proposta não Não tem como Não vai dar não E mano Eu tenho aqui Diversos adesivos Que simplesmente As pessoas não aceitaram Ó, adesivo de 7 reais 5, 3 Adesivo de 11 Eu tenho aqui ó 1, 2, 3, 5 8 adesivos Que simplesmente Não aceitaram Totalizando aqui todos Deve dar uns 50 conto Tá ligado? Um pouco mais Um pouco menos Enfim Eu vou sortear esses 5 adesivos aqui Pra uma pessoa só Tá ligado? É uma oportunidade que você tem Pra começar a fazer suas trades Pegar suas primeiras skins Estão participando É muito fácil Você tem que ser inscrito no canal Deixar o like no vídeo Tirar uma print da tela Pode ser do celular No PC Tanto faz É importante pegar essa print E me abrir lá no Instagram Arroba cachorro 1337 Em 24 horas Eu vou escolher um aleatório Pegar o trade link Então já envia o trade link junto E aqui no Instagram também, viu? E aí pra essa pessoa Vão enviar todos esses adesivos Certo? Fechou? É nóis, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Da Glock Que no canal Cachorro 1337 Todos os dias Os vídeos novos Você curte um conteúdo De qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito pra você Se inscreva, ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para o primeiro vídeo E é isso aí, mano Eu e eu ficamos por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Fá E aí E aí E aí E aí E aí